Você não pode perder essa dica. Detergente econômico muito potente. E para começar, vou colocar no recipiente 500 ml de detergente. Pode ser qualquer um de sua preferência. Em seguida, duas colheres de sopa cheia de sal. O sal vai potencializar o detergente. Mexa até dissolver todo o sal. Aqui eu tenho 1,5 litro de água em temperatura ambiente. Vou colocar nessa água 2 colheres e meia de sopa de açúcar. O açúcar vai dar um excelente brilho nas suas louças e panelas. E como é uma glicerina, vai manter suas mãos macias. Vou mexer até diluir por completo. Em seguida, vou colocar essa água com açúcar e misturar com detergente e o sal. Vou mexer novamente, agora para misturar todos os ingredientes. Recomendo a você que assista o vídeo até o final, passo a passo, para não errar a sua receita. Veja como ficou. Você pode estar deixando dessa cor ou estar adicionando um corante que é opcional. Quero agradecer por estar acompanhando o nosso canal. Aqui tem vídeos novos todas as semanas. O detergente ficou muito potente e espuma muito. Logo, logo eu vou estar fazendo um teste para você ver. Agora eu vou passar para uma garrafa vazia. E agora eu vou passar para uma garrafa vazia. Com apenas um detergente, multipliquei e fiz quatro detergentes. Agora chegou a hora do teste. Você vai perceber que esse detergente espuma muito. Você vai estar economizando bastante aí na sua casa. Vale a pena fazer. Gostaram?